Estou enamorado de outro alguém Alguém que já me ama e me quer bem Saiba se já pode me esquecer Pois meu imenso amor já morreu Sabes o quanto eu te amei Pois tudo de bom te reservei Nossa agora é tarde pra voltar Que com outro alguém vou namorar Alguém que me queira como eu te quis Que me dê amor que nunca recebi Alguém que viva só para mim Pois sei que algum dia serei de ti Que me dê amor que nunca recebi Sabes o quanto eu te amei Pois tudo de bom te reservei Mas agora é tarde pra voltar Que com outro alguém vou namorar Alguém que me queira como eu te vi Que me dê amor que nunca recebi Alguém que viva só para mim Pois sei que algum dia serei de ti Que me dê amor que nunca recebi Que me dê amor que nunca recebi